Opa, errei! Eu viro um funkzão daí, isso, viu? Oh, louco, vem chegando. Quê? Vem chegando aonde? AAAAAHHHHHHH Não, como é que é? Não lembro mais do Mario. Não é lão, não. Eu esqueci de você, já terminaram? 3 3 os caras ficam moscando vem um ta com o peça explodido o outro ta falando pera o Matheus nem responde no chat mas também é disse beleza tá tudo pronto? segura segura olha no seu cu eu vou deixar ser você não nem vem você ta trolando eu to pegando o chat da minha live o que você está fazendo pegando o chat da live o que é isso da live? o que é isso da live? fez isso da live? o que? o que? depois você depois você saiu depois você saiu depois você saiu o que você disse? mas na moral o cara deu uma 5 o cara ta configurando puta que merda então mesmo carai pode começar ai ou não pode? cara acho que eu tenho o dia todo pra ficar jogando ó que tem ó que tem fogar de bolsa fogar de bolsa eu tenho até uma hora acho que eu tenho até 8 horas pra jogar uai como assim? você tem o dia inteiro você é vagabundo porque mano se eu contar vocês não vão acreditar então eu preciso não contar só uma estrela ah tá ah tá eu acho que eu já sei o que que é então então só aceite que eu posso jogar até 8 horas depois de 8 horas é coisa cómoda vem por ai uai ta todo mundo pronto ai? ah agora você ta pronto seu co eu to eu falei que eu to pronto você ta pronto cadê o decembro? calma o decembro ta pronto? não 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 ah agora eu vim ah não é zero é zero é zero não pera ai 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 e o dezembro? espera 2 minutos no dezembro não e o dezembro e o dezembro? o dezembro ta ai vei só deixa ele ah ah ok calma ai que eu to no demo calma eu to no demo eu to no demo desculpa eu to no demo 1 2 3 1 2 3 jaque ai foi e ai eduardo foi andré putz vei putz mano ta na ver ta na versão americana se não tiver nem assim eu to na europeia carai o cara bateu a pessoa europeia pô mano a europeia não é tão boa não é gente eu morri na primeira fase ah elija é hoje que eu ganho x1 em crash 1 é hoje? é hoje calma ai mano eu vou comer o cu de vocês no crash 10 calma a boca aham cê falou que vai fazer qual que é o nome? ground pound ao invés de foda-se eu faço e ganho quer apostar? não eu to falando ground pound ao invés de slidespeak o mateus ele ta jogando na moral uai é que o jeta é desumilde né estrelinha quer começar ai na hora que ele quer porra minha velho tava pronto você que fica demorando 3 a para configurar o chat desconfigurado já de cara uai não eu deixo sim mas eu quero ver o chat dá com licença nossa eu tenho que ver o chat uai eu tenho uai pera ai pera ai mas eu sou pera ai meia e é um lixo vamos ter que recomeçar só porque eu ta bem beleza vamos ter que recomeçar então né é pra ele cê espera né beleza é agora que a gente conhece os amigos né só porque ta perdendo ali que a gente puta que merda ai carai tava no sisu tava o que? ele tava no sisu? ah não ah não mano pô eu não acredito que ele tava no sisu mano vai te cagando cê tem até dia 26 pra fazer mano até dia 26 ah pelo amor de deus mano 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 tá eu to esperando de volta então né é isso que foda os caras não tem fone dai não sabe falar ta pronta assim ah 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 é assim que a gente descobre que o cara é estrelinha xinga todo mundo realmente 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 você deve eu to eu to eu to vini ta pronta também tem vini ta pronta responde desgraça que filha da mãe não responde meu deus puta que parada taddy o cê pode naan oi cadê o vini mano cadê o vini mas esse cara é foda hum por isso que eu queria C2 primeiro ai meu deus calma o vini vai vai ooooo ao lamproca 103 วma Boa hora pesada. Cavalo demais. Puta que pariu mano. Cês tão muito lerdo. Por que não deixa eu salvar a porra da F1 na porra do demorador pra ficar aportando a F3? Eu tô, mas o Cache é demente mano. Que desgraça. Ah, não. Dá pra ir agora? Desgraça. Dá, vai logo. Três. Três. Já. É agora. É agora. É agora. É agora. Tô cheio de papo papo. Tô cheio de papo papo. Ah, papo papo nessa cara. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ih, calma aí que eu fiz bosta ao pegar a máscara aqui. Ah, eu não posso. Exatamente. E vira se eu tiver tão roubando eu vou dar um tio, hein. Ué tio, vinela não. Cê acha que eu não continuei. Cê acha que vou esperar esse bruxado. Meu pau não tá novo. Quê? 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 Seu mal no ano, véi, esse. É ó. Pronto, véi. Não pulou, não girou, não fez balaninho, mano. Eu perdi. Eu subi. Cache. É, é o Jeff que é desumbido, o Giovini pelo menos manda ali no privado quando ele quer x1, né? Mano, eu vim só pra ser humilhado e depois humilhado no Crestbatch, ok? Ah, eu vim pra depois se rolar um Crestbatch aí, ó. Crestbatch. O cara tá sonhando com isso aí, né? Ué. O Crestbatch vai ser CTR. Ah, CTR também eu quero. Se eu não perder no pinstripe de primeiro. É... Um Jungle Rollers. Ó, cê, cê, ué, cê entrou agora no Jungle Rollers? Sério? Não. Aham, aham. Sim, acabei de falar que eu morri, lembra? Poxa, mano. Caralho, até sustento. E aí também subiu essas merda? Falei, morri na primeira fase. Aí o cara fala, acabou de falar no Jungle Rollers. Eu não escutei, mano, dá desconto aí, ó. Disturdo! Eu sempre moro nessas plantas aí que é meio bom. Ah, eu só não lembro mais o que eu canso vocês, põe os seus copos. É, eu não matando, né? Porque o Matheus é gode. Muito obrigado. O Matheus é rasca. Ele vai fazer aquele bagulho lá da... Esse bobeiro vai pegar a gema das caixas da Gate Gate lá. Ih, morri. Eu tô com a vida, ué. É bom mesmo, hein? É bom, dá-lhe-me-ou, véi. E você vai jogar, hein? O Vini é muito humilde, eu puto de mim. Deixa ele? Meu Deus. Véi, eu pego a vida e morro, Delícia. Eu também, eu nunca mais pego essa aí, não. Isso aí é o exemplo da ganância humana. Isso aí é o exemplo da ganância humana, ok? Eu ia falar outra coisa. Joga japonês, japonês. Tô jogando também, beleza. Ainda bem que não existe sim, gente. Ah, não. Ah, não. Eu ganhei pra caralho. Nossa, errei aqui. Pô, você desistei de salvo, hein? É, nem isso. Eu morri. Eu fiz um vídeo aqui pra meus cortes só aqui, GG. Easy peasy aí, ó. Ai, meu Deus. Que Kaiso Mario, o bagulho é Kaiso Crash. Trolei Hard Crash. Trolei Hard Crash famosa. Ah, GG, eu lembro também. Ah, eu agora acabei de sair da Jung, rola. Opa, pode ser cruel. Cês são ruim mesmo, hein, mano. É ruim. Porque cê tá se arrombando, calma, louca. Ah, o Vini não tá no X1 aí, só tá na cama, entendeu? É, nem isso, cara. Cês tão muito ruim, já tô terminando a gente pra falar. Ah, fala aí. Cara, que tem um PB melhor aí. Cadê o Matheus aí pra falar alguma coisa? É, cadê o Matheus? Matheus tá multado? É, só o Matheus pode falar. E o Pina, e o Pina, e o Pina. E o Pina, qual que é o PB do Pina? Não tem moral, não. Ah, não. Ah, não tem moral? Não. Nesse jogo não, mas com você... Eu já bati no Cras 2, eu já bati no Cras 2, eu já bati no Cras 2, seu Lido. É, só tá no Cras 1 porque eu não jogo, né? Porque se eu jogasse... Ai, 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 a cerquinha ali quase me matou. Tá bem de entrar na casa da pedra. Da pedra? É. Ah tá. Ah! Entendi. Mori. Tão morrendo. Caralho, muito grudo! Caralho, muito grudoso! Otário! Morrei na fase da pedra, oi, GG. Não! GG, GG. Vocês estão ligados? Que daí você diz que tá fudido, né? Que ele vai ganhar o Matheus, o Pina vai ficar em segundo, e daí o Bruno vai ficar em terceiro. Não, é porque você não sabe se o Pina vai chegar em primeiro. Não sei, o cara não deu. Mano, o Matheus já tem primeiro no Cras 2, seu Lido. Ô, você sabe se o Pina tem? Não tem o Pina, não sei, o Matheus. Então, exatamente isso que eu tô falando. Deixa eu pegar uma vida. Mano, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Rage que tem, Rage que tem. Que? Que? Rage que tem. Liii. Ô, meu Deus do céu, olha. Ah, até aqui, eu sou muito ruim nesse jogo. Acabei de entrar na fase da pedra, eu vou entrar agora. Acabei de sair dela. Eu morri duas vezes, eu tô na sua frente, hein? Eu morri quatro, dá licença? Eu morri três vezes. Esse cara tava indo limpo porque eu morri na primeira fase, chupa, seus otários. Não, mas eu sou ruim, você com certeza é melhor que eu, gente. Já te falei isso. Morar pra japonesa, vai perder tempo trocando diversão e cê que sabe. Que? Ah, não, mano. Morri. Ah, beleza. Cê morreu mesmo? Morri mesmo, mano. Eu também morri, achei que cê tava rindo porque eu morri agora. Eu morri. Eu morri. O peixe viado, tá ligado? Eu morri pra primeira pedra na fase da pedra, pra cê ter noção que eu sou muito bom. Morri pra toda a pedra. De novo, velho. Qual que é o truco pra ir rápido nesse jogo? Eu nem faço ideia. Não tem um bagulho que cê sair rodando as descidas, zigzags, etc. Que? Ah, não. Ah, não. Tá mentindo. Ah, não, tá mentindo que eu voltei lá atrás. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Sou muito ruim nesse jogo. Ah, não. E cê morreu pra todas as pedras, vim? Eu morri três vezes, já. Que interessante, mano. Matheus, fala aí. Que? Essa fase da pedra no japonês é bem mais fácil. Ele tá perdendo? E cê tá perdendo? Ah, não. Cê tá na Europa, é verdade. Na versão japonesa, o choro é bem menos, né? Que? Mano, mano. Véio. O Crash não está correndo. Por que diabos? É, mano. A pedra antes dele não tem como fazer isso. Eu tô, tipo, acho que uma fase e meia atrás do Matheus. Calma, que eu vou metralhar agora o botão pra frente. Vamos ver agora se o Crash vai ser esmagado ou não. Pra frente, mas pra frente você vai morrer. Não vou não, mano. Não vou frear o Crash. Ele não vai morrer. Não vou frear o Crash. Não tem como eu morrer. Eu vou dar M-Over nessa fase. Eu tô metralhando o botão pra baixo. Aí. Aí, velho. Aí, velho. Olha isso aí, velho. Não tem como. Tô falando. Ah, não. Ah, não. Meu controle tá com problema. Pelo amor de Deus. Aí é show. Aí é show. Meu Deus do céu. Tô louco. Caraca, joga no japonês. Meu amigo. Eu tô com problema no controle mesmo. Eu tô mesmo. Calma aí. Deixa eu pegar as uma que eu tô precisando de vida. Mano, eu vou dar aí meu número. Você nem é meu número. Eu juro. Eu juro, né? Eu juro. Eu dou zero vida. GG. Eu não tenho vida, velho. Se eu souber. Aí, velho. O Crash não está correndo por algum motivo que eu não sei. Nossa, que bonita que eu tenho desse Crash 1 que não gira às vezes, mano. Eu tô meio Game Over. É verdade. Eu tô meio Game Over. Vai ficar cagando. Eu pertei pra girar e tô com uma coca perdida. Ah, não. Game Over. É, mas eu vou continuar. Tá maluco. Tá maluco. Eu não sei. Eu não sei. Eu não ia falar pra você. Ah, eu não ia lancha. Eu tenho persistência. Eu tenho persistência. É porque ela faz os vídeos de Crash 1 que tem que ter persistência. O que eu não sei. O que é que eu vi que o Joker to Crash 2 é no Modernиться. Caralho. É duas horas. É verdade. Não, mas eu trolei demais. Eu trolei demais. Eu não deixava, hein? Eu falava que sou otaku fedido, que o japonês é todo miau mesmo. Eu falava que sou otaku fedido, que o japonês é todo maus, que o japonês é todo maus. Eu falava que sou otaku fedido, que o japonês é todo maus, que o japonês é todo maus, que o japonês é todo maus. Eu falava que sou otaku fedido, que o japonês é todo maus, que o japonês é todo maus. Eu falava que sou otaku fedido, que o japonês é todo maus. Eu falava que sou otaku fedido, que o japonês é todo maus, que o japonês é todo maus. Eu falava que sou otaku fedido, que o japonês é todo maus, que o japonês é todo maus, que o japonês é todo maus. Eu falava que sou otaku fedido, que o japonês é todo maus, que o japonês é todo maus. O Gabriel morreu duas vezes na nativa, ué, como assim? Quem? Oxi. Eu também... Quem? Ele tá achando que o Gabriel é o domingo, sabe? Eu também tô banhando, Gabriel, ué, como assim? Gabriel, ué, certeza. Que eu, mano? Se for ver, não é o Turbael. Se for ver, não é o Turbael. Não é não, mano. Nem é Gabriel o meu nome, ó. Tá fumando, né? Que é que o nome do Turbael não é, Gabriel? Todo mundo sabe, até o Dub sabe. Ah, era pra eu morrer aqui, eu esqueci. Você não me... É... Se, se... Ai, diabo. Matheus, não sabe, tá? Entendi. Nossa, trolle hard. Trolle hard de creche. Caramba, o T-Storm, mas daqui que abriu o trecho. Aí fala a mesma coisa, faz pedidas de creche. Fica pistola. Caralho, tu trava aqui, velho. Eu que te pergunto. Por que que eu fiz isso? Eu só tô na Disney, velho. Quem? Eu também, aí, ó. Eu tô na Disney. Eu acabei de passar... Eu tô na Disney. Ah, ah. Eu tô na Disney. Eu tô na Disney. Eu tô na Disney. A primeira do Indy, lá. Passei a primeira do Indy agora. Caraca. Ah, mano. Caralho, meu Deus. Eu sou muito speedrunner. É o quê? Ah, não. Cash, agora se você não correr, você tá de sacanagem comigo, velho. Mano, eu tô falando pra você. Eu tô metralhando o botão de andar pra frente. É que o japonês é igual mangá, né? Começa de trás e vai pra frente. Então ele começou pelo córtex. Ele tá voltando até isso, hein? Entendi. Entendi. Ah, não, mano. Não, não tá dando. Não, não tá dando. Eu faço a mínima ideia. Vamos lá, creche. Pelo amor de Deus, creche. Aí. Ah, eu não troquei nenhum. Pau no seu coto. Quem mandou isso aí? Ah, vai te cagar, mano. Eu dei minha vida. Ah, não. Alguém me dá um controle aí. Porque o meu não tá funcionando. Vocês choram? Eu tenho que fazer esse pedido ano de Xbox. Não faltar mão. O quê? O quê? Eu vi ele falando aqui na chat de desigualmente. Desensei nada. Não, não. Não, beleza. Trolley. Ripa ramba. Uh, consegui. Cheguei no checkpoint. Não acredito. É agora. Mano, cara. Não fez isso aqui no checkpoint. Não. Mano, o creche não sabe correr, velho. O cara é doente. O autismo vai como? Caralho. Esse som é muito mal. Você também. Você desistiu, né? Pita puta. Vai. É agora. Passei. Passei. Vamos lá, garoto. Uau, Marcelo também tá no X1. Eles me avisaram. Marcelo tá não, é? Terminei essa bolsa. Agora eu vou noer 5 mil km. E ele também avisou, velho. Na Lost City? Na Lost City. O quê? Não, que no City, no Ripperu, porra. Ah, no Ripperu você vai perder? Você é mó bom, ó. Mano, eu sou mó ruim no Rippalora. Ué, mas não é só rodar nas TNT e ficar parado? Ah, não é tão simples pra mim, assim. Controla o seu instinto de andar. Controla o seu instinto de andar, TNT. Vai, creche. Vai, creche. Mano, que não roda pra cá agora? É porque você tá no X1, né? Pensa. Mas você já não tinha desistido? Entendi. Ah, foi. Uh, caralho, quase. Ah, que lixo. Agora eu tô despedindo a mim. Ah, epa. Fiz primeiro, caguei. Aí, ó. Falei, falei, ó. Tô falando, o cara não acredita em mim, ó. Que o cara é bom. Matheus, tô pegando a gema verde, hein? GG, uma vez. E agora, se eu morrer, eu tô ferrado. Eu não sei se, agora eu vou pegar de uma vez. Ah, não, pera, eu já peguei na Rode Wilde. Que que é isso? Ah, não, mano. Ouvinho tá beleza, beleza. Beleza, Jeto, beleza. Outros homens. Ups. Aí, ó. Cês acreditam que eu cheguei agora no papapu? É agora, hein? Mentira. Caralho. Tô falando? Como é que pula a ceninha, mano? Como é que pula a ceninha? Não pula. Não pula. Cavalo, cavalo, esse jogo. Ah, lixo. Esse pula é isso, de repente. Ui. Aí, ó. Ie-ha. Uh, 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 caiu horrores. Ah, beleza. Rolling Stones. Ah, velho. Queria colocar batendo o bônus, sem querer. Eu vou ficar bem dito. Um qual bônus? Eu vou esperar aqui, pô. Lost City. Exatamente. Mas essa ideia do cara, velho, mandando um dedo meio pra mim. Que agressividade. Ih, ó. Eu bania. Eu bania. Eu bania. Foi o Vini? Então, foi. Foi. Se for rir, então a gente só rir. Então, a gente só rir da cara dele, ó. Pora aí, que velho. Morri. Puta merda. Aí é Disney. Galá, se sinto. Quem? Aí é Disney. Não, ô, ô. Quem que foi? O Matheus? Ah. Ô, Matheus, ainda dá tempo. Eu acabei de falar só o papo-papo. Só vai. Ah, como se eu tinha... Eu só tinha com você, boa. Não, eu tô falando que ele não vai ficar em último, entendeu? Eu tô animando ele, com licença. Mas ele tá em primeiro, eu acho que ele tá... Não, aí não se sabe aí do garoto pinoso. Garotino. Entendi. Garotino. Você era de mim também, né? Mas beleza. Não, mas você... Ah, mas ele entrou em novo em novo em nenhuma, né? Eu tô na sua frente, então. Aí tá onde? Ah, é? Ou é porque ele começou o Cortex, ele tá no pinstripe, entendeu? Entendi. Aí, ó. Eu vou pegar a gema da Hogwide agora, mano. Chutei, puta, mano. Rata, mano. Ué, porra, quem? O Matheus falou. Então eu não fiquei último? Jesus! Não. Não foi isso que ele quis dizer. Falou que tiltou, não falou que você não fiquei último. É porque na última ele falou que tiltou e ele parou a live, mano. Você parou a live também? Você parou. Ah, morri no final também, de Zelândia. Uh, é agora. Só vai, javali. Vai, tio. A boca. A boca. Ela tá de mim, gente, vai de uma boca. Ô, louco, ô, louco, ó. Chope. Chamou pra X1 no Otáculo de Direnão. Falou de seu cu. Agora foi, tá ligado? Agora pulou certo. Ah! E agora é o que eu fiz. Aí, ó, nice. Não, nice pro... E agora é esse. Outras. Também não tem o Otáculo de Direnão, né? Ai, trouxa! Otário! Fica falando merda! Que? 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 Ah, não. Você tá me zoando. Você tá me zoando. Eu fui pro todo canto. Mano, mano, eu vou dar banho de kit. Mano, no último índio da Hogwide, não tem que ficar todo pra direita? Aham. Eu fiquei. E o desgramado ainda tomou o hit do javali retardado mental. Não, verdade. Ah, vai te cagar, mano. Dei meu ouvido. Vai, Crash. Doente. Gente, um reset na fase que eu entro pra tentar pegar a gema de volta, foda-se. Bom que o reset é rapidão nesse jogo. Manda aquele famoso start select. Exatamente. Aí, pelo menos... Mano, eu vou vir no final, que merda. Você ainda tá na minha frente. Ah. Não que isso seja algo muito bom, não. Mas olha aqui. Aí. Você tá em qual fase, Vini? Boulder Dash. Mano, Matheus, a culpa é tua, véi. Aí, ó. Você tá na Boulder Dash? Ah, eu tô na Natina e porta. Ele tá falando que tá na minha frente, só que ele tá com a gema verde, só por isso. Ele não teve preocupação, não. É, ele tá na... Não, mas ele vai morrer na Sleepy Climb. Fica tranquilo, que a Sleepy Climb é antes. Eu tô morrendo que ele deu pra uma porra da gema ainda. Já baixei. Não, eu tô falando que o Vini vai morrer na Sleepy Climb, porque ela é antes, mano. Ela é lá na segunda ilha, eu acho. Ela é antes do Koala Kong, não é? Não é, Vini? É, é antes. E... Então, Vini? Vini, G, cara. Vini, mano. Ah, aquele que eu não tive o negócio, eu não acabei por... O Karek eu peguei G, mano. Ela tinha na casa. Vini, G. Oi! Oi! Vini, G. Mano, eu tô muito bem. Não, não. Eu também, mano. Cair, 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 cair. O Karek, ela chega aí. Onde o Pinata tá? Ele veio. Ah, eu opino, ele tá ganhando, sei lá, né? Ah, não! Mano, o que que a gente tem que falar disso? O que que a gente escolhe fazer essas coisas? Não vai fazer de... Simulado de fazer dinheiro? De ter bem isso. Boa, boa, né? Boa, boa. Isso aí. O que? Fogando. Que filho da puta que os coelhos são só esses caras. Me dá essa vida aí. Nossa, eu joguei. Alguém tá troçando. Parece eu. Sou eu, mano. Ah, não. Olha esse speedrun. Tem que parar em todo obstáculo, mano. Bando Vini, que que? Bando Vini. Bando Vini, eu topo. Ah, não! Eu topo de debuto. Não, o Vini, agora. O que? Ah, merda. Fala, merda. Eu simplesmente liei o todo. Pra ferro da minha live. Fica. Tá o que? Sim. Merda. Pô, carai. Peguei, ó. Speedrunner agora, hein. Puta merda. Só caguei o rolo, desprego. Vai chegar no Kvala Kung ali e vai morrer, ó. Isso aí é o demônio saindo do corpo do Vini. Em busca do bebê com o demônio. Não, eu caí tudo. Não, eu caí tudo. Mano, tem que relogar pra passar nessa fase. Esse fase é uma merda. Todas. Não. Não sei que eu vou. Não, isso também. Ele quer. É um pra você que tá na japonesa, né? Aí, isso é um ponto. Ele tem um ponto. É japonesa, o webcord dizia. Certo, ó, ligado? Que? Você pensou? Cara, três segundos. Cara, vocês são muito bocos, né? Eu falo americano. Aham. Aham. É sério, Lili? Eu não vou assistir sua live, não, porque eu tô jogando, com licença. Ué? É, eu também não vou fazer bola nenhum, não. O cara tá achando que a gente tá na Disney, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tô atirando, velho. Pô, meu, eu tô atirando. Aê, peguei essa desgraça. De vida. Ah, mentira, que eu morri. Não, peguei a gelha verde mesmo. Ó, pegou? Nice. Trinta. Fiz trinta vezes a fase, mas peguei. Jesus, eu tava, muitas vezes. Let's go, merda. Ele vai dar raio. Nossa, mas é uma... Demore demais pra ficar carregando, pra salvar, digamos, o jogo que tá aí. Mas tem um tips and tricks pra acelerar isso. Fiz de novo essa merda. Você nunca viu, não? Tem um bagulho que você vai lá, que você vai load, não sei, e... E volta pro menu, ou começa um jogo novo, aí você... Os loads ficam mais rápidos. Tô sabendo ainda, não. Matheus que deve manjar desse bagulho. Aí, ó o pdcrack, e agora? Tem paruns, aí. 3x30. Matheus, você tá jogando cagando, né? Então, esquece. E tá jogando cagando? Que nem ele disse. Imagina o crush 2 que ele vai fazer. Não. O crush 2, eu tô... Ele vai me deixar ganhar com muito amor e carinho pela ação dele. Opa, morri! Landy Disney? Disney Landy? Quem? Landy Disney. A terra da Disney, famosa. Quem nunca? Quem nunca? Uh! Uh! Parece um Vini. Aqui, o Vini mandou um ponte no meu chat. Top, Vini. O Vini tá... Eu não entendo, Vini. E você está no X1- Que faz que cê tá vindo? Que faz que cê tá vindo? Ué, vem com a olhada. Ah, beleza. Cê é mais engraçadão, né? Tá curioso? Tá curioso. Dá pra ver. Eu não tô, não. Tô cagando pra você. Ah, te quiser. Não é fácil, velho. Procura. Não é fácil, Córdo. O cara acha Que é bom ator. Eu só acho, mesmo. Ih, ela vai chegar com duas máscaras no Ritterro. Puts, tô falando. Calma. Tipo eu, eu manjo demais de jogo também, olha. O quê? Por quê? Ah, o jogo te dá máscara, né? Oh, oh. Terp. Que delícia. É agora ali, paroba. Cê vai ver meu lado speedrunner, Ritterro. É agora. Pode ir par. Mas crédito demora pra passar. Pode ir par, vindo. Ah, mano. Olha eu morri, velho. Nada vez. Nada vez. Nada vez. Nada vez. Já tava ouvindo o barulhinho do trem do Fade. Ai, que delícia. Nossa, eu morri, velho. Eu morri, saco. Chupa, chupa. Eu tô na hora que você fez o de chupa. Acabou, velho. Acabou. Morri uma vez ali no Ritterro, que saco. Mas eu fiz o primeiro hit e o segundo direitinho. Bora. A gente vai aprender, né? Aí, foi. Tranquilaço. Tranquilaço. Eu só morri uma vez. Eu morri mais vezes na fase da pedra que nessa. Ah. Ih, agora. The Lost City. É agora, molecote. Só vamos. A gente pega todas as caixas igual nos gramados. O que eu tô fazendo aí, velho? Opa. É o que eu me pergunto todo dia. Não acredito que eu fiz isso, velho. Puta que parte. O que você fez? Eu morri na parte mais fácil do jogo, velho. Oi. Ai, caraca, mano. Quase morri aqui. Ah, não vou morrer. Calma, o bônus da tauna não é obrigatório, não. Ah, vai te cagar, morri. Start Select. É que não. Start Select tem. Ah, agora sim. Start Select. O pila tá na Ilha 3, delícia. Acabei de chegar na Ilha 2, o cara tá na Ilha 3. Hum, bem isso, tipo isso, quer dizer, não, bem isso não, tipo isso. É, porque tá nós dois jogando, o Matheus tá na escola. É, o Vini fica falando, eu tô no Cortex aqui, olha que difícil. Ah, essa parte é Disney, velho. Aí, não é mais. Ah, mentira! Mano, como é que eu consegui fazer isso? Nossa, só porque eu falei, velho. Isso que dá para me lembrar cedo mais, velho. Que? Ah, vai te cagar, mano. Ah, vai te cagar. Ah, não, velho. Vai te cagar, velho. Não, eu vou ter que resetar aqui. O Crash é doente. O Crash é doente. Por que demora tanto tempo para carregar o acílio? Só quem tá procurando a cidade. O que eu tô fazendo da minha vida? Calma que eu já tô ficando para a player aqui, olha. No primeiro obstáculo, eu já tô para a player. Ah, meu Deus, velho. Mano, na moral, eu nem sei o que eu tô jogando. Eu também não. Eu tô aqui para conseguir um perder, né? Koala. Koala, Koala, os dois estão juntos lá. O Matheus e o Aziel já. E o Pina tá na frente. O Pina tá ganhando, GG. Boa, Pinozote. Boa, Delícia. Não! Ah, não. Ó, escutei esse som de morte aí. O que que foi? Vini chiteiro. Vini chiteiro. Vini chiteiro. Vini chiteiro. Só usa cheat também, ó. Service date. Por isso que é cheat. É o quê? 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 Ah, mano, eu dei essa fase. O último eu não vi com a manhã dos vini e do turbanho. Então, foda-se. Quer dizer, eu acho. Vai saber, vai que eu perco. Nossa, se você perder... Mano, eu não entendo por que que eu... Ó, vamos lá. Vamos aqui. Aí, ó, foi. Eu vi a partícula. Eu vi a partícula. Ainda bem que eu não preciso dos bônus, senão eu tava ferado. Top. Top. Beleza. Ai, caraca, mano. Muito speedy ono isso aqui. Agora... Que? Ah, não. Vai te cagar. Ah, não. Ilha a três. Vou desistar mais uma vida da fase. Não. O importante é pular o maquinário do castelo. Que triste. Não deu certo o que eu ia fazer. O que eu ia fazer? Ganhar? Eu ia tomar o jogo. O que eu ia fazer? Uhum. 3G3 é o melhor jogo da venda em dia. Ah. Nem é. O bagulho é jogar CTR. Quero ver quando tiver o X1 de CTR o que você vai fazer. Ih, toguei da Viziquite. Vai, mas deu? Ah, vai te cagar. Caramba. Que pena. Que pena. Que pena. Que pena. Que pena. Que pena. De garanto que eu já resetei pelo menos seis vezes a safada. Belice. É que seis. Puta. Ah, namorol. Termina o jogo aí. Vocês dois aí. Mateus. E a Asriel. Barra. Você desistiu? Não joguei, namorol. Quero jogar mais cara azul. Você desistiu? Ah, mas tô quase desistindo, velho. Você desistiu? Tô quase desistindo. Desiste aí. Desiste aí. Desiste aí. Que eu desisto depois. E aí eu fico na sua frente. Ué, mas tô falando sério? Achei que eu tô tirando. É, eu treco. Ô, louco, ali, ó. Boguei o jogo. Eu voltei com dois a quatro. Nice. Você sabe o que eu vi. É, que o João falou que você é muito ruim. Dei ter dois a quatro. Ué, e mesmo assim eu vou perder. Porque eu vou cair na água, quer ver? Se o Crash tivesse nada. Ah, aí, ó. Que que eu falei? Não! Você foi muito, porque eu fui trouxa. Você foi trouxa? Yeah. Olha eu sendo trouxa aqui. Eu tô aqui com 13 vidas. Tô resentando. Cada três vidas que eu... Resentando. Resentando. Pô, o vídeo saiu mesmo, mano? Resentando. Eu vou resentar aqui. Desumiu demais o cara, beleza. Ai, meu Deus. Ah, não. Eu cocei a cara e não consegui pular a tempo. Cocei a cara. Delícia. Ah, mano. De novo não pulou. Não pulou. Ah, beleza. Beleza, beleza. Fala. Não, ali o input demorou. Olha ali. Foi culpa. E não jogou logo aí, seus porra. Aí, desistiu? Eu não. Desistiu. O cara tá de falar na Disney. Não, aí. Tô tentando fazer meu marketing, né? Não, não, não. Não, Rafa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que? O que? O que? Ah, tá me tirando, mano. Você não tem noção do que eu tô meidrando. Eu tô meidrando. Ah, não. Mas o Vini não conta. O Vini não conta? Ele conta na versão. Ele tá jogando na versão japonesa ali, ó. Pus. Jesus. O que? Putz. Você não tá ligado, compito? Você não tá ligado, compito. O que que você fez? O que que você fez? Me diz o que que você fez. Eu morri na maneira mais idiota. Como? Juro. Fingindo que pulou na plataforma, mas não pulou. Não, mentira. Eu já vi na plataforma, só isso, compito. Ah, tá. Mas você tá em que ilha mesmo? Você tá em que ilha mesmo? Tô na segunda, Kai. Aí, ó. Pelo menos isso. Oi, calma aí. Cresta doente. Não consegue entrar em bordinha. Já consegue. Ah, não, mano. Olha esse lagarto gordo. Não quer morrer, mano. O lagarto gordo, mano. Eu rodo nele. É o Kiko? Eu rodo nele. É o Kiko. Oi, como você está? Eu estou bem, obrigado. Quem está conversando em sua live stream? Que? Quem está conversando em sua live stream? Tô louco. Ah, gente. Meio que a jump that's very hard to me. Ai. Que belo é esse, velho. É porque eu ia falar inglês ou alguma coisa, só que eu fiquei pistola. Mano, eu ia estar muito na Disney, na moral. Ai, não, mano. Ai, o Burner de Crash XF. Into Fire. Mas eu disse demais, 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 demais. Tô pico solo. Vou voltar pro Netflix, lá tava bom. Netflix. Eu tava assistindo Netflix mesmo. Ai, se vocês fizeram X1, eu fiquei, não. Tem que entrar no X1, né? Tem que entrar no X1, né? Mano, caramba, peraí. Ah, eu desisto da minha vida, né? Só passar essa parte, essa parte logo, esse jogo logo, acabar com o sofrimento. Vamos pro Crash X2. Acabar com o meu sofrimento nessa podcaria de jogo. Isso, desisto, então. Não, não. Não, não. Não, não, não dá a gente aqui. Ele não deu rege kit, não. Ele deu rege beat, o quê? Nem. Ah, eu dei. Eu quero embora. Ele quis jogar um tormento, olha o que eu fiz. Dark Souls, do PS. Dark Souls. Dark Souls. Cuphead, o quê? Cuphead. Meu irmão fechou Dark Souls, velho. Dark Souls 2. Caramba. Eu tenho 12 anos. PS 4Ks Bandicoot. É. Game for my PlayStation 4. I play this game. Ha, ha, ha. But for me, send me by mail. É mail? Eu não sei. E mail? Não, mail. Mail. Send me to mail. I will leave my address here down in the description. I hate my life. Eu falo inglês muito bem, né? Tô ligado. Que? Você é fluente. Eu sou fluentemente gay. Que? Depois eu que tô na Disney. O cara tá falando ali que é fluentemente gay. Pra mandar o PS4 por meio. Relaxa aí que nós dois tão na Disney. Eu tô na Washington, na verdade, né? Você tá na Disney. Eu tô no Falacãozinho. Ah, caraca, mano. Até agora você não passou da filha. Eu tô tentando terminar a porra do jogo logo, velho. É, pra gente parar e falar, pô, nós perdemos, né? Hum, que pena. Exatamente. Ah, agora foi. Aí, lagartinho filho de uma égua. Quem precisa pegar todas as caixas nessa casa? Puta, trolei aqui, velho. Dei uma puta trollada aqui, né? Ah, é o que eu faço todo dia. Ah, não. Achei que você tava falando cagada. É o quê? Opa, caralho, que eu sou. Olha. Speed runny demais nesse caixão. Olha isso aí, ó. Isso aí é mexente. Se não for mexente, tem que que é. O que é isso aqui? Caralho. Caralho. Tô trollando demais aqui no Qualcomm, você tá ligado? Não acredito, eu falei que você ia trollar, mas é de brincadeira. Eu tô dando mole demais, você tá ligado? Tá louco. Tá dando mole? Tô. Aí, porra. Deu mole pro Qualcomm. PS3, viu? Que? Que? What the fuck? Vamos nas Coinda do Tempo, ah. Descidi. Não, mano. Eu tenho Playstation 3. Dá-me o 4, porra. Eu preciso. E... Eu preciso. Eu preciso. Porra. Eu só quero morrer em DSX 1. Porra, me ajuda. Caraca, eu ia fazer um trem muito speedrunner de ser. Que delícia, olha. Jogo demais. Olha. Jogo demais. Tentei fazer o bagulho e a parede não me deixou a parede invisível. Porcaria. Parede invisível. Ok. Eu não estou nas drogas. Eu lhe garanto. Ah, ok. Você não está nas drogas aqui. Eu não estou nas drogas. Eu vou pedir que acredito. Eu vou pedir que acredito. Slider. Isso, termina o jogo logo. Por favor. Tá na Exit aí, Klein? O Asriel tá. Ah, mas o Asriel não sei nem como é que ele tá na Asriel não. Achei que ele era bom só no 3, mas a Pan-Pint seria bom em todos. É bom em todos, menos no 3, né? Porque 2 aqui, o guard é aqui. E menos no bash, é o que? Ah, trolei. Não, morri. Uh. Não, morri. Quero ver quando alguém fizer x1 comigo de bash, eu vou ser tão feliz. Mano, você deixa eu começar a jogar com isso aí, velho. Eu ia fazer mais de bash hoje, mas daí eu falei, ah, preguiça. Ah, fácil. Mentira, não. Mano, tem meu jogo na moral, alguém atribui já logo. Fá assim. Só a voz do lugar, sim. Pra não morrer na parte mais íntima. Chava x1 qualquer dia. Cara, depois de começar a jogar o jogo e entender um pouco do jogo, a gente quer fazer x1 mesmo. Você nunca jogou, não? Eu não. Ó. Pera aí. Mano, nossa senhora, tô trolando. Quem que tá pedindo pra esperar? Ô, Soneco. Soneco. Famoso. Pera aí. Ah, não. Mano, eu fui inventar de editar o vídeo, tá ligado? Do react da Fic. E cheguei três horas, deixou o Sonegas aberto por umas duas horas, tá ligado? Fiquei jogando. Eu falei, ah, dane-se. Vou fechar essa merda aqui. Não ajeitei porra nenhuma, tá ligado? Quem mandou o link da Fic, né, beleza? Tu vai ficar esperando. Desumido. Ah, Céu, manda o link da Fic aí. Manda não, manda não, manda o quê? Manda sim, manda sim. Ele quer me privar ali de ser feliz. Ah, acabei de morrer, eu não tô feliz. Manda. 40 minutos de run e eu tô no início do segundo ilha. Vai te cagar, gente. Que bom que eu já tô na terceira, mas eu já tô mais demora que eu acho, né? Não, você tá mesmo. Porque eu reservei. Então. É por isso que eu não faço não de Crest 1. Pra que alguém pergunte. Ah, mano, mas esse jogo não é divertido. Olha isso, velho. Vai até cagar, mano. Puta, velho, eu sou muito ruim. Eu também. Minha orelha tá coçando, mano. Que que eu faço? Coça a orelha, velho. Mas eu perco a lã. Perdi a lã, já tô com a lã também, né? Pé? Que doce, velho. O quê? Eu morri de novo, velho. Ok. É agora. Passei das ruínas do templo. Se for a fase da pedra, agora eu tomo o Game Over. Se for a fase da pedra, eu tomo o Game Over. Moleque, é a fase da ponte. Pior ainda. Devia ter gastado vitamina na outra fase, não. Calma, deixa eu pegar as máscaras todas que eu tenho direito. Eu acho que eu tô muito chupado, né, mano? Eu acho que eu tô... Nossa, sério, eu tô quase desistindo. Eu tô quase. Desiste ou não? Porque eu já tô fazendo até por cento que... É? Eu não vi do boss nenhum. Eu tô jantando, porra. Aí vocês estão ardidos. Quem? Os caras. Ô, louco. Mexí-lix. Caraca, moleque. Nossa, mas eu fiz um trem ali que foi do demônio. Você não viu, né? O que eu fiz? Eu fiz um grid na... 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 Cordinha ali. Que... Vou nem morrer nessa fase. Só pra mostrar que eu sou bom. Pegar todos os caras. Tô falando... Manda ouvidas na... Holding to nowhere, ok? Mano, eu tô falando internamente que eu vou entrar no bônus nessa fase. Eu preciso de vidas. Ui! Ui! Ah, mentira, eu não vou não. Já tô com 12 vidas, ó. Só vai. Ih, caraca. Nem vou pegar a gema ou morrer. Ai, eu. Eu sou incapaz de me assar. Mano, eu tô... Véi. Tô esperando o nome. Tempo falar que tem meu cão. Eu tô em live, pai. Obrigado. Eu tô em live. Eu não quero mais. Não fala não, não fala não. Bora, Crash 2. Bora, depois do meu adjantado. Opa, eu escutei Crash 2. Exatamente. Ah, vamos Crash 2. Eu gosto da Crash 2. Hum. Mano, se o Crash não tivesse rasteira, ia ser Disney, te ligado. Ia ser muito mais da hora de jogar. Não ia. Que? E assim, cala a boca. Cala a boca. O cara não sabe nada de Grinny da vela, filho. Vou pegar o bônus. Ih, ha! E agora? Nós estamos no bônus round. Vamos lá. Ah, baram, 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 baram. Ah! O Vila não frite! O que? Ai, 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 eu me afirma. Eu me afirma. Eu me afirma. Olha, eu discordei. Na moral. Eu me afirma. Quem vê, pensa que acredita mesmo. Ah, beleza. Uai. Saí da cal e acha que tá valendo ainda o Xizum com ele. Acredito. Desculpa aí, vim, irmão. Você que tô da cal. Que delícia. Tomou um hit ali, ó. O que foi que eu como? Caraca. Gostoso. Caiu toda a casa do vizinho aqui, ó. Boulder Dash, agora. Tengo medo, ó. Pegar a vida aqui porque eu tenho vai ser de uma linha. Oi. Que? Mano, funcionou foi impressão minha. Na moral, vou tentar de novo. O que? Eu perdi mesmo essa bosta. O que? Eu fiz um negócio aqui que eu tô perguntando que eu quero ver se funcionou se é impressão minha, tá ligado? É glitch, é glitch. Ah, foi impressão. Foi impressão, foi impressão. Que bom. Que bom. Budo game, irmão. Cara, ia... Pensa, se eu consigo fazer funcionar, né? Pensa, cê da hora, hein? Pô, vou voltar essa live aí, vê que tem. Disney. Nós aqui pegamos o checkpoint, morrendo. Já ter giro. Agora tá dando certo, filho. Não fala não, não fala não, que a pele tá chegando. Quase. Não morre creche, não morre creche. Não, não, véi. O que desgrila creche, isso é foda, mano. Cê é... Ah, mano, alguém terminou o jogo aí, na moral. Ô, Razeão, já terminou o jogo. Na baixa, fala aí, fala aí. Ah, porque aí a gente para. Pelo amor de Deus. É, véi. Por que eu tô esperando o que eu terminou o jogo só, tá ligado? Tô aqui só por educação mesmo, né? Pra bater pb não é, até porque eu não tenho nenhum. Pra bater pb não é. Não é, cria um pb agora, o quê? Pb? Uma hora e trinta? Ué, o que que tem? Eu tu vim pra uma hora e trinta também? Não, mãe, eu não vou começar com uma hora e trinta, não. Eu vou treinar direito e fazer sobre uma hora, né? Pelo amor de Deus. Sobre uma hora, que nem eu fiz sobre uma hora, entendeu? Ah, é porque eu não treino. Exatamente. Aí tá, eu tô falando que eu vou treinar pra pegar sobre uma hora. Aí quando eu pegar sobre uma hora, eu mando, né? Não sei o que existe, hein? Ih, aí, já que nem é brindade. Crágil. Ei, crágil. Tem que ter a vida, pelo amor de Deus. E aí, brilho, aí, aleluia. Alguém tá tendo o nome de Deus. Quem, 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 quem? O Aziel, é, o Soneco. O Aziel, o Soneco, é o que eu vi. Pô, eu nem zado o nome dele. What the fuck? Aí tá a resposta. Ah, beleza. O Zé tá muito educado mesmo. É um gente, mano. Pega essa vida e sai correndo, meu amigo. Próximo checkpoint eu morro. Que? Eu morri sem ser no próximo checkpoint. É somente. Você não tem noção do jogo. Ah, GG. É, GG. Ué. Sabe quando você pula... Valeu, jogo. Te amo, jogo. Sabe quando você pula, acha que vai cair na plataforma e você está atrás da plataforma? É. Eu não sabia até agora. Entendi. Tem que ter muito sangue fio pra fazer esse pedido, meu tio. Que pedido. Ih, eu morri, mano. Esqueci que eu tava sem a 4. E aí? Ó, o Vini até saiu do Bitcoin. Pina primeira. Padrão. 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 Sei que o Matheus é primeiro, hein? Mentira. Ah, bem. Tá zoando, mano. No final da fase, velho. Eu morri. Mano, eu sou muito ruim. Não dá pra... Ah, xa. Ah, GG. Peraí, se o Pina já terminou, então eu posso sair do jogo. Que delícia. Não, calma aí, ué. Não, calma aí. Você desistiu, então? Já ganhei de você também. Calma do seu. Não, não ganhou nada. Desistiu? Não desisti nada. Eu falei que eu já posso sair do jogo e desistir. Não, ué. Você saiu. Desistiu. Seu co... É desse burro. Você sabe que a gente vai ficar aqui, porque... Você sabe que você que vai desistir, né? Porque você não tá nem inventando. Eu não vou desistir. 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 E a persistência de ferro. Mano, deixa eu matar o que que... O Pina não falou ainda, xiu. Entendi. Quem falou que o Pina tá aqui no meu lugar? Boa, nega, capa, capa, capa. Trolei. Trolei de novo. Padrão. O que? A gente pega o Tchacopanta. Agora tá indo. Se eu ganhasse com o Tchacopanta. Se eu ganhasse com um real, ó. Cada vez que vocês falassem do Tchacopanta. Olha o PS4 aqui no meu bolso. O que foi? O que foi? Eu o quê? Eu tô aqui. E você? Caraca, mano. Uia! Ah, agora eu peguei o Tchacopanta. Tchacopanta. Ah, era o Tchacopanta. Oh! Trolei? Que como? Padrão. Amém. Peraí que eu já vou. Não há um. He desistiu? Quem acha que ele desistiu Põe aí nos comentários, galera Põe aí nos comentários Põe aí nos comentários Põe aí 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 Põe aí